Alô, meus amigos do canal Missões na Europa, o meu nome é Fábio Muniz e eu estou bem diante da igreja do quinto século, a igreja bizantina de Irineu de Lyon, isso mesmo, uma das igrejas mais antigas da França, e eu te convido a vir participar desta jornada da história na igreja na Europa, porque nesta aula nós cobriremos a história de Irineu de Lyon, nós cobriremos também o movimento guinóstico que surge nos primeiros séculos, nós cobriremos também o movimento marcionismo e também as heresias dos primeiros séculos que foram refutadas nos quatro concílios ecumênicos, a partir de Nicea, no ano 325, e depois com Constantinopla, com o concílio de Éfeso e com o concílio de Calcedônia. Venha saber, se inscreva e participe, porque eu te espero lá. Um beijo, até a próxima!